Eu quero ouvir o pancadão agora! Você gravou o que ela disse ai? É, o que que é o pancadão? A música de malandro não rola! E aí Will? Eu quero o pancadão! Pancadão! Eu quero o pancadão! Oi galera, tudo bem? Eu vou o pancadão com mais um vídeo. Agora eu vou fazer um vídeo do... Eu estou abaixando logo dos fantasmas de parte 2. Agora eu vou fazer um treinamento, treino dos gols do fã. É, agora é o Star X galera! Vamos começar com o Star X O... O Chimão está voando! São os seus pisos! Tchau! 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 E agora eu vou me pegar. Ó, eu vou me pegar tudo, Karen. Vou escolher o outro lado. Vou escolher o outro lado. Nube, galera. Vou escolher o outro lado. Vou escolher o outro lado. Ah! 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 Agora, é que não é isso? Ele morre. Isso é difícil. Fizinho. Oh, meu Deus, ele é rápido. Ele é rápido. Fizinho. Nossa. Fizinho. Opa galera, eu fiz de novo. Ô galera, eu fiz de novo, fiz errado. Vamos mais uma vez, que é só o mesmo daquilo. Fim de novo. Ô galera, eu fiz de novo. Fim de novo. Fim de novo. Fim de novo. Fim de novo. Ô galera, eu consigo não fazer. Ai, consigo é. Posso seguir. Vamos para o outro galera. Agora o sete. Vamos para o outro. Sete. 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 Fallout, o outro. Sete. 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 Está tudo. Sete. 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 Agora, o outro lado. O outro lado, o outro lado. Eu vou te dar um tempo. Eu vou te dar um tempo. Eu vou te dar um tempo. Se, se, se. É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí Isso é uma garota, por mim, 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 por Se inscreva no canal, ative o sininho. Se dá a ativar, vai se quebrou. Ok não vai ver? Tchau, tchau. Oh, vou fazer errado. Não foi. Por que não está aí? Será que não está aí? Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. O que você mora hoje, né? Aí! Caralho, vou para o último, tá? Eu termino o vídeo, tá, galera? Agora o último, o Stripe Aí! 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 Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo, tá, galera? Fui!